Apesar da pipoca não, baila não Volta, volta, volta Ele voltando, velho Um pouquinho Fazendo Caramba Apesar Cortou bem, vai Alguém Cortou, foi tudo do meu Nossa Caramba Mas tá vindo Tá pego Tá pego, papai Tá pego a armação Já dá pra levar a armação embora Aí, ó, o baby pegou O que era, baby? É do dingo, mano Do dingo? Rasgado, velho Estourou, que pena, hein? Mas tá bom, dá pra reformar Aí Feito Feito, papai Até o próximo Tamo junto, rapaziada Juliano pegou, papai Tá pego, papai Tá pego Manado que Juliano pegou Show esse aí Ele tá pego Tá pego Já pegou Show Tá pego, papai Show, hein? Esse foi mestre, hein? Esse foi bom, hein? Show, hein? Tá pego Que nave louca Eu tava subindo lá com o teu vídeo Nem parecia Nem parecia, mano Nem parecia Não parecia, cara Que nave A hora que vocês pararam ali A linha tava aqui nesse fio, ó Ela foi indo, foi indo, caiu e ficou no vale Eu nem vi, papai Tava sem linha, cara Por isso que eu tô aqui falando Top, hein? Tá pego, papai? Tá pego, papai? Aí Aí, canal tá na mão, hein? Rapaziada Já se inscreve no canal, hein? Ó quem tá aqui de manhãzinha Ah, garota Tá pego Segura aí Tá pego, né? E aguarda já Pego, papai Não é não, safaziada Fica aqui no canal, hein? Tá na mão, hein? Se inscreva no canal Deixe seu recado E não esqueça o sininho aqui do lado Cléber Maroles Pipa terapia Pipa todo dia Cléber Maroles Eu tava esperando nós caídos no chão, hein, rapaziada Aí, ó Eu tava esperando, hein? Aí Hã? Hã? Perdemos O lotado Nossa, tinha muita linha, mano E pegamos esse aqui caído Espera nós Certo, cortamos a parte do fio Nossa, que lava demais Caralho Esse bambu aqui Pra uso do bambu Boa central, né? Sim, que tipo aí Equipe Desunião Show Show O barraco tava vendo os bambus lá É que ele tava... É que ele pega... Ele compra os bambus e vai e olha lá, né? Ele compra o bambu e olha Qual? Vai, 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 então vai, 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 vai Vai logo, vai logo Olha lá, rapaziada Ela foi lotada Vai rolar a rabiola aqui, ó Pra gente ir embora Vai embora essa outra rabiola Ela certinha a rabiola aqui, ó Não já sabe, né? Embola tudo aí já era Olha, o bambu foi atrás do outro, ó A rabiola tá vindo todinha, rapaziada, ó Que show Assim que é bom Vem todinha a rabiola, hein? Muito bom, muito bom Ó, rapaziada Vai que bora Vamos atrás daquele lá que o bambu foi atrás Aquele capitão Ahn? Ah, tá bom Deixa a nossa bolsa, depois eu pego você Beleza, não é, rapaziada Tamo junto É, o Fábio pegou, ó Pepinho Me deu É nóis, Fabião Tamo junto, parceiro É nóis, passe Tamo junto Nós Já está aqui, ó Caramba Agora o capitão Rabelo É lanche É de São Paulo Aqui Fazer lá da Vila Aurora Lá, mas Vila pra cá, hein Tá por aqui mesmo É nóis, rapaziada Tamo junto Perfec 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 Código 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 Código